3, 2, 1 Em vários jogos em time, os personagens são separados em cargos, como suporte, tanque ou dano. Essa definição serve para alguém que não conhece o personagem ter uma ideia do estilo de jogo antes de aprender a jogar com ele. Alguns jogos mais voltados para competições, como League of Legends e Overwatch, possuem personagens feitos para posições ou cargos específicos. Outros jogos usam essa definição apenas como uma sugestão. Porém, é comum em jogos competitivos ver mecânicas utilizadas de formas diferentes da intenção dos criadores do jogo. Por esse e outros motivos, é comum que os próprios jogadores criem definições para classificar os estilos de jogo. E no Splatoon não é diferente. Muitos jogadores competitivos ou casuais conhecem termos como Slayer, Backline, Support e aplicam esses conceitos quando jogam em time. Mas no caso do Splatoon é um pouco complicado, e pelo que eu vejo, muita gente que usa esses conceitos não conhece de fato o que eles representam. O Splatoon mesmo não define nada de cargo, nem de posições. E isso até que é bem justo, considerando que Splatoon é muito mais rápido e dinâmico que outros jogos. Além disso, ele não foi criado só para competições de alto nível, então é natural que o jogo não limite as armas em classes para deixar o jogador mais livre para experimentar. Mesmo assim, é importante que os jogadores de um time tenham e conheçam cargos para que cada um faça a sua parte e trabalhem em sincronia com o resto do time. Mesmo que você consiga identificar o estado do jogo e saber se há um momento de puxa ou de defesa, ainda podem haver dificuldades de decidir quem faz o que. Essas decisões são mais rápidas se você delegar funções ou cargos. Desde a época do Splatoon 1 foi feita muita confusão com esses termos. Por isso é importante esclarecer bem o que é cada um. A maioria das pessoas que eu vejo usando esses termos usa eles bem errado e continuam passando informações erradas para novos jogadores. E parte dessa confusão surge porque existe mais de uma forma de classificar estilo de jogo, funções e cargos. Separando por posicionamento, temos Frontline, Midline e Backline. Basicamente a ideia é separar jogadores pela área em que eles são mais efetivos. Então o Backliner é um jogador que jogaria em uma posição mais recuada. E aí, para ser mais efetivo, precisa ser uma arma de longo alcance. Midline com armas de médio alcance em posições um pouco mais avançadas. E Frontliner com armas de curto alcance sendo responsáveis por ir para cima e reduzir a distância com o oponente. Algumas pessoas aceitam essas definições sem questionar nada e apenas seguem o papel designado. Mas apesar de essa separação por posição ser mais organizada do que um caos completo, onde cada jogador faz o que dá na telha, Esse modelo ainda tem muitas falhas. Existem muitas situações numa partida em que o time não precisa de um Backliner. Especialmente jogando contra oponentes mais fortes, você precisa ser tão rápido que o espaço entre o Backliner e o Frontliner quase que nem existe. Além disso, armas de médio alcance costumam ter uma mobilidade pior do que armas de curto alcance. Então, se elas ficarem sempre atrás dos Frontliners, elas nem têm velocidade para acompanhar o avanço. Se você tentar aplicar essa formação nos mapas de Splatoon, você vai ver que esse sistema quebra bem rápido. Por isso, é necessário um sistema mais flexível, onde os jogadores não se prendam em posições, mas sim em funções que o time precisa cumprir para ganhar o jogo. De forma que nenhum jogador fique preso em uma função a partida toda. Afinal, no Splatoon, a regra de ouro é A todo momento, alguma coisa está dando errado. Por isso, você nunca pode depender de apenas um jogador. Se ele morrer, alguém precisa assumir a função dele ou o time todo ajusta as suas prioridades. Por isso, um sistema de funções sozinho só funciona se o time todo estiver focado nas mesmas prioridades. E é aí que entra o sistema de cargos e prioridades fluídas desenvolvido pelo analista e coach de Splatoon, FLC. Como explicado por ele, a base desse sistema não são as funções, mas sim as prioridades do time. Essas prioridades são os mini-objetivos que o time precisa focar para conseguir marcar mais pontos e vencer a partida. Mas antes de explicar as prioridades, eu queria deixar claro que o balanceamento do jogo, especialmente em especiais e o design dos mapas no Splatoon 3, está bem diferente do Splatoon 2. Então você pode estar se perguntando se ainda vale a pena seguir um modelo pensado para outro jogo. Mas não se preocupe, entender os fundamentos desse sistema é muito útil. Uma evidência bem forte disso é que após o Mundial, o Masato Sama, um coach japonês do Splatoon 3, notou algumas diferenças que ajudaram os times ocidentais a vencer dos japoneses. E elas são exatamente sobre a fluidez dos jogadores e como eles não se prendem a posições como front-line e back-line. Por isso, esse sistema não foca em cargos, mas sim em prioridades, que o time todo deve focar. A primeira prioridade é não levar um wipeout. Essa é a primeira prioridade por um motivo bem simples. A pior situação possível para o seu time é a de retake. E um wipeout na maioria das situações leva diretamente a isso. Mesmo que o seu time tenha os quatro membros vivos, é importante que nem todos estejam se arriscando ao mesmo tempo. Então, o tempo todo, alguém precisa ter como foco ficar vivo. A segunda prioridade é enfrentar o oponente. Não adianta se proteger de um wipeout a todo custo se for para ficar escondido e ceder espaço para o oponente fazer o que ele quiser. Nesse contexto, enfrentar é apenas oferecer resistência para que eles gastem recursos sem ganhar pontos. Essa prioridade pode ser satisfeita de forma mais eficiente sem que você adicione risco tentando matar os oponentes. Se você consegue fazer eles focarem em você, o seu objetivo já está sendo cumprido. As duas primeiras prioridades são para que você não perca a partida. Mas um jogo totalmente defensivo tem a falha de permitir que o oponente escolha o melhor momento para avançar, com especiais e outras vantagens. Por isso, é importante aproveitar as oportunidades que surgem para vencer os combates antes do seu oponente. E é aí que vem a terceira prioridade. Vencer combates. É importante entender a diferença dessa prioridade para a anterior. Apenas enfrentar o oponente é menos arriscado do que tentar vencer o combate. E é importante que os jogadores saibam diferenciar isso no seu estilo de jogo, para não correr risco à toa. E é por isso que vencer combates é apenas a terceira prioridade. Mesmo sendo a terceira, não significa que ela é menos importante. Na verdade, as outras duas servem justamente para permitir que você vença combates sem correr muitos riscos. Quando o seu time já tem um jogador fazendo pressão de um local seguro, e outro jogador chamando a atenção dos oponentes, um terceiro jogador pode utilizar isso como vantagem para buscar combates fáceis de vencer sem se arriscar sozinho. E é se dividindo entre as prioridades 2 e 3 que as duplas de combate funcionam no Splatoon. No guia anterior, eu comentei que um bom meio para iniciar uma push é ter uma distração por um lado e um avanço letal por outro. E o mesmo serve para retakes, para conseguir quebrar ou dividir a defesa do oponente. Mas se a gente voltar ao episódio anterior do guia, apenas kills não levam o seu time a ganhar pontos. Existe mais um passo para um avanço de sucesso. E para isso serve a próxima prioridade. Acelerar. Vencer combates não te dá ponto em nenhum modo. Em todo momento é necessário pensar à frente do estado atual da partida e se preparar para o próximo obstáculo. Quanto mais rápido você é, melhor você aproveita o momento de vantagem para se posicionar e preparar o terreno para proteger o objetivo, tanto na defesa quanto no ataque. Conforme você vence combates, seus oponentes voltam do respawn e para tirar alguma vantagem disso você precisa oferecer resistência mais próxima da base deles, ganhando tempo de objetivo e encurralando o oponente no menor espaço possível. Nesse ponto você pode estar se perguntando sobre os objetivos. Afinal de contas, nenhuma das prioridades fala nada sobre Rainmaker, Torre, Zona ou Clã. Mas isso é justamente porque todos esses modos dependem de ganhar e manter controle de mapa. E como dito no episódio anterior, a maneira mais efetiva de ganhar controle de mapa é através de kills. Isso vale para qualquer modo de jogo, exceto, é claro, Turf War. Isso porque em Turf War não tem objetivo central, e por isso não tem pontos, overtime ou KO. Qualquer progresso pode ser desfeito até o final da partida, então o conceito de converter kills em controle de território não leva a nada concreto, exceto nos últimos segundos de jogo. E isso explica bem até o porquê os japoneses estão mais acostumados com divisão por posições, já que eles jogam muito mais Turf War. Diferente do sistema de posições, o foco desse sistema não é sobre espalhar jogadores em locais do mapa, e sim sobre permitir que a dupla de combate joguem em conjunto para conseguir kills sem se preocupar com o risco de levar um wipeout. E sempre buscando converter kills em controle de território. Para cumprir o objetivo de cada modo de jogo, não tem um jogador único dedicado, mas cada cargo foca mais em umas prioridades do que em outras, ficando mais claro quem pode focar no objetivo em cada momento, que é algo que pode variar dependendo da necessidade do time. Por isso, esse sistema de cargos não fala diretamente sobre os objetivos. O foco é o combate, que leva a kills, que leva a controle de território, que leva a marcar pontos, em qualquer modo. O funcionamento da dupla de combate responsável por iniciar tudo isso é bem simples. Antes de falar dos cargos e explicar a relação que eles têm com as prioridades, é bom lembrar que a todo momento, alguma coisa está dando errado. Então é bom lembrar que não existe plano perfeito, e é para isso que existe o conceito de fluidez. Essas prioridades são do time todo, e não uma para cada membro. Em cada situação, os membros se ajustam para equilibrar todas elas. Esse sistema não é uma lista de regras invioláveis, e sim recomendações que você pode adaptar para o seu time. Uma vez que você sabe que os jogadores não jogam no mesmo cargo durante a partida toda, é óbvio que certas armas são mais eficientes em certos cargos. Por isso, mesmo dizendo que os cargos não são fixos, e as prioridades não são uma para cada jogador, eu vou atrelar prioridades a cargos. Dessa forma, sempre que houver uma escolha entre quem faz o que, fica evidente qual é o trabalho de cada um. A parte da fluidez dos cargos serve para quando o jogador designado inicialmente para aquele cargo está morto ou já está em outra função. Geralmente, a primeira prioridade é associada ao cargo de âncora, ou anchor. Por força do hábito ou desinformação, muita gente ainda chama esse cargo de backline. E a definição não está exatamente errada, que seria armas de longo alcance que ficam atrás do resto do time. Mas ela também não é completa. O que nós realmente queremos aqui é uma arma que seja o mais efetiva possível, e que ao mesmo tempo esteja em segurança. E nessa definição, conseguimos incluir também armas que conseguem enfrentar o oponente sem ter tanto alcance, usando mobilidade e turfing para se manter em segurança. Afinal, nessa função, sobreviver é mais importante do que pegar kills. Por motivos óbvios, a distância é a forma mais usada para se manter em segurança. Diferente do que eu vejo muitos jogadores fazendo, o truque para jogar nesse cargo é usar a mínima distância necessária, para que você seja mais útil ao seu time e consiga controlar mais espaço, ameaçando matar qualquer um no seu alcance. Quanto mais próximo do seu oponente, maior o risco que você corre. Mas se você ficar muito longe, você pode não conseguir ajudar o seu time o suficiente. Então, um bom jogador nesse cargo precisa reagir rápido ao perigo para poder jogar de âncora na menor distância necessária. Como eu disse no vídeo anterior do Kia, você não consegue fazer tudo sozinho. E no combate não é diferente. Você tem muito mais chance de vencer combates quando não está sozinho. E o skirmisher é o iniciador de combates. Diferente do que eu vejo muitos jogadores fazendo, a chave para esse cargo não está em tentar vencer um combate, mas sim em sobreviver por mais tempo, ou seja, não perder o combate. Um skirmisher atrai a atenção de mais de um oponente, atrai oponentes para uma área mais fácil de conseguir ajuda do resto do time, ou apenas ganha tempo para que um companheiro consiga ajudar e finalizar o combate. O pior caso para esse cargo é se o time oponente conseguir apenas ignorar ele. Então, ele precisa ser uma ameaça, contestando posições importantes ou mesmo o objetivo. Fazer um longo flanque deixa o oponente livre para focar nos seus companheiros. Então, nesse cargo é ideal evitar de fazer isso. Muitos confundem esse cargo com apenas FIDAR, que seria ir para frente independente das chances de sucesso e morrer repetidamente. Mas isso é o que acontece quando o skirmisher não está conseguindo jogar corretamente. Um bom skirmisher serve até defensivamente, atrasando um contra-ataque até que o restante do seu time se posicione bem para uma defesa. A tetradullis é o clássico exemplo de skirmisher, que usa mobilidade para sobreviver por mais tempo. Apesar de que atualmente ela não é muito usada, devido aos seus kits serem bem fracos. A forma que um skirmisher usa para iniciar combates e sobreviver a eles pode variar bastante. Outra opção comum é usar um splash wall ou um tentabrela para sobreviver por mais tempo sem tanta mobilidade. Ainda é possível usar armas de médio alcance, que abusam do layout do mapa para iniciar combates atrás de obstáculos, como o Dynamo, Rapid Blaster ou o Slosher. Esse último caso é mais específico e menos versátil, pois essas armas são até incapazes de iniciar combates de forma segura em algumas posições. Apesar de a chave de um skirmisher estar na sobrevivência, esse não é o foco da arma, da mesma forma que é para um âncora. E na verdade um skirmisher ainda morre muito, por estar correndo mais risco que todos os outros membros do time. Por isso é ideal ter habilidades como o Quick Respawn ou o Stealth Jump. Mas o mais importante é não jogar sozinho. Não há necessidade de iniciar um combate se ninguém tira proveito dele. Comunicação e visão de jogo é fundamental para esse cargo. Na cabeça de muitas pessoas que conhecem o termo Slayer, mas não conhecem todo o sistema de prioridades e cargos, o Slayer é responsável por todo o combate de curto alcance. Mas a realidade é que todo esse sistema é feito para que o Slayer tenha facilidade em finalizar oponentes distraídos e ocupados com o restante do time. Para isso é preciso uma arma com boa mobilidade, mas não tanto quanto o skirmisher. Só o suficiente para poder chegar onde precisa e aproveitar toda a oportunidade de kill fácil que o time criar. Também é preciso uma arma consistente, que não perca as oportunidades. Por isso, boas armas de Slayer costumam ser até fáceis de usar. Diferente do que eu vejo muitos jogadores falando, a habilidade mais importante para um Slayer não é de combate, mas sim de se posicionar bem para finalizar os combates que são iniciados. Por isso, ao contrário do que muitos pensam, a maneira de identificar um bom Slayer é observar quantas vezes seus companheiros morreram, e não quantos oponentes ele matou. Outro ponto para não focar na quantidade de kills é que nem toda kill vale a mesma coisa. Em toda defesa, sempre existem oponentes-chave que precisam ser derrotados para que o território possa ser tomado. Esses oponentes devem ser o objetivo principal da dupla de combate. E eu vou comentar mais sobre como achar esses oponentes importantes de matar em outra parte do vídeo. O FLC evitou usar o termo suporte propositalmente aqui. Porque especialmente em Splatoon, esse termo geralmente é associado a um estilo de jogo que é basicamente fingir que está sendo útil, como pintar áreas que não estão sendo contestadas pelo oponente. Diferente do que eu vejo muita gente falando, os jogadores de suporte, ou melhor dizendo, utilitário, precisam sim ser bons em combate. Os jogadores que se denominam suporte evitam combates porque não são os Slayers, mas essa é uma concepção equivocada dos termos. A função principal do cargo de utilitário é remover obstáculos do par de combate. Existem várias formas de fazer isso, como por exemplo, cobrir flancos que ameaçam o âncora do seu time, focar o objetivo, pintar áreas importantes, e vários outros estilos de jogo mais específicos de armas menos flexíveis. Por ser tão aberto, esse cargo pode ser jogado de formas bem diferentes. Nenhuma arma é ideal para fazer tudo. Dependendo da dupla de combate do seu time, você pode focar em armas que possam cobrir as fraquezas restantes. Alguns estilos comuns de utilitários são Span de especiais. Servem como jogador extra na dupla de combate ou de defesa, enquanto carrega especial. E precisam carregar especial rápido. Além de, é claro, ter um especial forte. Crossfire ou Deep Damage são armas de médio alcance que matam rápido ou dão dano em área, forçando oponentes a se mover ou tornando menos eficientes as posições de vantagens do oponente. Utilitário defensivo são armas extremamente eficazes em situações vantajosas, como Rollers, Luna, Splush, e podem exigir que o time ajude um pouco no setup do posicionamento, mas servem como armadilhas para o oponente cair. Geralmente as piores armas do jogo acabam caindo nesse cargo. As outras prioridades são muito importantes e necessárias. Armas que não são boas para as três primeiras prioridades, por definição, são mais fracas. Mesmo ficando com a prioridade menos importante, elas têm o potencial de fazer toda a diferença para o time. Afinal de contas, durante a partida são necessárias trocas de cargo. Agora que você entendeu o objetivo principal de cada cargo, ainda é necessário entender como ocorrem as trocas. Uma troca pode ser feita propositalmente, por exemplo, entre a dupla de combate ou com o utilitário quando um jogador encontra uma boa oportunidade de iniciar um combate e sabe que tem alguém próximo para finalizar. Por exemplo, nesse caso, com a liderança garantida, o foco do avanço deve ser passar o último checkpoint. E para isso, precisamos controlar o topo direito antes que a torre chegue no checkpoint. Como o slasher estava ocupado em outro lugar, a shot tomou a posição de iniciador e eu saí da torre para finalizar o combate iniciado por ele. Ao sair da torre e ajudar no combate, foi possível acelerar e ganhar ainda mais pontos, porque depois de ganhar território, ganhar pontos é fácil. E é por isso que eu não estou usando o termo suporte. Temos aqui uma possível overtime com a galera com... com cooler e tudo. Eles têm tudo que eles são, mas eles não estão indo pela direita. Estão demorando para sair. E por essa demora, hesitou demais e levou um wipeout. Muita gente conhece esse cargo como responsável por pintar e focar no objetivo, deixando o combate para outros jogadores. Mas com o cargo utilitário, você joga em função da dupla de combate e consegue ser muito mais flexível. Geralmente a troca é forçada quando o jogador morre. E nesse caso, o guia para troca é a ordem das prioridades. É suficiente ter um jogador para cada prioridade. E sempre que necessário, você elimina a prioridade mais baixa. E dessa forma, muitas vezes você nem precisa comunicar nenhum esquema de troca ou definir quem toma a posição de quem. Simplesmente pelos jogadores restantes e as suas posições, o time intuitivamente sabe quem é o mais apto para tomar a posição vaga. Especialmente sabendo que a prioridade mais baixa será removida. E se necessário, a comunicação no voice chat é mínima para resolver esses casos específicos. Se você perder dois jogadores, você é forçado a jogar defensivamente. Afinal, alguém precisa focar na prioridade número 1. E sem um par de combate, o risco de tentar ganhar um combate é muito grande. E a recompensa por uma vitória é mínima. Pois você não terá jogadores o suficiente para acelerar e converter a vitória em controle de território. O time da troca não precisa ser instantâneo após uma morte. Um slayer consegue usar a morte do seu companheiro como distração para continuar sendo slayer por alguns segundos antes de precisar trocar de cargo. E com isso, um skirmisher pode ser bem sucedido mesmo morrendo em um combate. Lembre-se que tudo isso se aplica ao seu oponente também. Dependendo de qual oponente você mata, dá para ter uma ideia de como eles vão trocar os cargos. E isso é um bom método de definir qual kill é mais importante em cada momento do jogo. Você quer sempre causar o máximo de confusão nas trocas. Então é importante eliminar os cargos mais importantes e difíceis para o seu oponente substituir. Mesmo assim, matar o oponente mais difícil de substituir não é uma regra. Se o seu oponente tem uma boa comp, esse jogador vai ser justamente o mais difícil de matar primeiro. Se um jogador precisa trocar de cargo, mas está mal posicionado para isso, a gente diz que ele está isolado. Ele precisa focar em continuar vivo e se reposicionar. Porém, focar em ficar vivo nesse caso não é o mesmo que virar uma âncora do time, pois ele dificilmente vai conseguir pressionar os oponentes de forma efetiva para o resto do time em segurança. Quando você está isolado, é tentador querer aproveitar o fator surpresa e tentar entrar em um combate isolado mesmo. Mas o seu time corre um grande risco de iniciar um stagger. Caso o seu time não troque os cargos após uma morte, é bem óbvio que toda a estratégia do seu time deixa de funcionar. Então, algumas vezes pode até dar certo, mas quanto mais tempo passa, mais arriscado fica. Sem um âncora, o seu time ainda tem ferramentas para continuar a agressão, mas o risco de wipeout é grande. Sem um skirmisher, as kills ficam mais arriscadas, e mesmo quando você consegue vencer combates, a recompensa é menor, porque você não vai conseguir acelerar tanto. Sem um slayer, o skirmisher não tem por que iniciar combates, e em qualquer tentativa o risco é maior que a recompensa. Em todos os casos, você tem mais a perder do que se ficar sem um utilitário, então ele é sempre o primeiro a trocar. Geralmente, os jogadores que mais morrem são do par de combate, e por isso, um bom utilitário precisa conseguir suprir esses papéis mais que qualquer coisa, garantindo uma composição que consegue se manter forte durante o combate por bastante tempo, mesmo após perder membros, evitando entregar o controle de território que o oponente tanto quer. Por isso, a decisão de trocar o nome de suporte para o utilitário. O utilitário precisa ser flexível para tomar o lugar dos outros, e a sua principal característica é poder assumir o combate, e não pintar e ajudar os outros. Diferente dos outros cargos, que ficam mais fracos quando precisam sair do seu cargo, o utilitário já deve contar com isso desde o início. A flexibilidade não para só nas trocas de cargos. Múltiplos jogadores podem cuidar de partes de uma mesma prioridade ao mesmo tempo. Existem muitas possibilidades, e há algo bem avançado, pois existem prós e contras para cada divisão. Então, pense bem antes de fazer algum maluco. Um bom exemplo disso é a comp inusitada que apareceu no Towering na Seashell. Hydra, Dually Scalcher e Duas Bamboos. Com uma divisão por posição, você diria que o time tem três backlines, ou talvez um backline e três midlines, já que a Dually também não é uma arma de curto alcance. Mas depois desse vídeo, você já não comete mais esse erro. Existem algumas formas de dividir os cargos para essas armas, mas o que eles geralmente fizeram quando usavam essa comp, foi dividir o cargo de Slayer e utilitário entre as duas Bambus, tirando o proveito do alcance que a comp tem, para poder aproveitar a distração da Duallys, mesmo sem precisar ficar muito perto dela. Quando a Duallys morre, a Bambu, que tiver a melhor posição para ser Scalcher, segue engajando em combates e a outra completa o dano como Slayer, sabendo que a Duallys vai voltar rápido e tem várias opções para pular de volta, já que todas as armas da comp priorizam combate de longo alcance. Mas esse é um exemplo super extremo. A divisão de cargos é muito mais comum do que parece. Mesmo com cargos fixos, é comum que se o âncora puder, ele vai tentar ser mais efetivo. Por exemplo, a arma que centraliza o meta no momento de publicação desse vídeo é a Sniperider, que consegue ser uma âncora e ao mesmo tempo um utilitário, com Turfing e Spand Especial. Da mesma forma, um Skimmer Shield Stamper ou Wiper pode servir de utilitário como Crossfire e Chip Damage, com Burst Bombs, Torpedo ou só o alcance da arma mesmo. Dividir os cargos nada mais é do que tirar proveito de tudo o que você tem no seu kit, e não se limitar só na definição do seu cargo. A divisão é útil para ajustar os cargos para cada map modo, podendo facilitar ou dificultar as trocas. E dificultando também para o seu oponente se adaptar ao seu time. Muitas vezes as divisões de cargos são feitas intuitivamente, sem você pensar em toda a teoria por trás, o que pode ser até perigoso, pois existem lados negativos da divisão de cargos. Primeiramente, é mais difícil jogar com cargos divididos, pois exige um bom entendimento das prioridades de cada um individualmente e em conjunto. Além disso, quando um jogador com cargo dividido morre, o time precisa se ajustar para cobrir as duas metades de cargo, ou às vezes cobrir a mais importante delas e ficar sem a outra metade. Para reduzir os efeitos negativos da divisão de cargos, você pode ter o cargo de utilitário dividido. Dessa forma, quando esse jogador morre, é possível apenas ignorar a metade de utilitário e focar nas três primeiras prioridades. De qualquer forma, primeiro foque nos fundamentos desse sistema, antes de querer se aventurar nas divisões de cargos. Se você ainda não tem muita experiência, deixa para usar a divisão de cargos somente quando surgir a necessidade. O sistema de posições talvez tenha sido usado no Splatoon 1 por algum time forte, mas já tem um bom tempo que nenhum time sério no ocidente realmente considera as divisões de front, mid e backline. E mesmo que os japoneses, por focar mais no turf war, não usem conscientemente o conceito de fluidez de cargos, quando eles jogam os modos sanqueados, eles acabam sim adaptando o formato para cada situação. E você vai ver que o meta deles, assim como o nosso, favorece armas mais flexíveis. De qualquer forma, os termos já foram difundidos. E mesmo os cargos do sistema de prioridades já são conhecidos por pessoas que não têm nem ideia de quais são as quatro prioridades. Você vai ver muitos jogadores experientes usando termos como backline e frontline. E não é que eles separem o time por posições. É só que ainda é comum usar esses termos. Mas é importante saber o que eles significam. Hoje em dia usamos Backline ao invés de Anchor, só porque é mais fácil de pronunciar. Midline como armas de médio alcance em qualquer cargo. Frontline como armas de curto alcance, do par de combate geralmente. E suporte para qualquer arma que seja boa para pintar e expamar subs especiais, independente do cargo. Usar esses termos dessa forma não é errado. Eu mesmo uso. Desde que você entenda o fundamento por trás disso tudo e não ache que um frontline simplesmente avança e mata o oponente. Como sempre, me ajude a manter esse vídeo para todo mundo que você acha que pode gostar, porque dá muito trabalho fazer isso. E eu não ganho nenhum centavo com a produção de conteúdo. No próximo passo desse guia, vamos seguir para o nível mestre, aprendendo sobre condições de vitória, adaptação e mentalidade. E aí